No soterramento deixou um operário morto e outro ferido na rua Palmeira, no bairro Serra, aqui em Belo Horizonte, no início da tarde de hoje. Bombeiros e médicos do SAMU trabalharam no resgate das vítimas. Policiais também estiveram na obra, onde os dois trabalhadores foram soterrados, em uma área de 1,20m de altura, por 80m de largura e 4m de profundidade. As vítimas estavam trabalhando nas tubulações, quando a terra que estava encharcada por causa da chuva, desceu. Segundo os bombeiros, um dos homens com idade aproximada de 55 anos morreu na hora. O outro foi soterrado em pé e recebeu os primeiros atendimentos com o corpo todo coberto pela terra.